Salve, salve, família! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Teco de BR. Eu sou o Cris, e o vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer a portabilidade da sua chave Pix do mercado pago para o PicPay. Procedimento que eu irei passar aqui é muito simples e funciona para qualquer banco. Se você quiser fazer a portabilidade de outro banco para o PicPay, o procedimento é praticamente o mesmo. Então, vem comigo! Muito bem, sem mais delongas, já estou aqui com o meu smartphone, aqui o meu aplicativo do mercado pago e também do PicPay. A primeira coisa que nós temos que fazer é entrar aqui no aplicativo do PicPay. Vamos entrar aqui no aplicativo do PicPay e nós temos que ir agora na área Pix, aqui do PicPay. Eu abri minha conta recentemente, então eu quero transferir a minha chave Pix lá do mercado pago para cá, para o PicPay. Já estou aqui na área de Pix e eu vou ter que selecionar aqui em gerenciar ou cadastrar uma nova chave. A chave que eu tenho aqui é aleatória e eu vou querer cadastrar uma nova chave aqui no PicPay. Vamos esperar carregar, apareceu outras chaves aleatórias aqui e pronto. Qual chave eu quero cadastrar aqui no meu PicPay? Eu posso selecionar meu CPF, que eu tenho uma chave Pix no meu CPF, mas é de outro banco, é do Nubank, eu quero deixar lá. De um número de telefone, do meu e-mail ou eu quero cadastrar uma chave aleatória. Como vocês podem ver, eu tenho duas chaves aleatórias aqui, mas eu quero colocar uma de telefone, do meu número de telefone. Então eu vou selecionar aqui em celular para eu cadastrar a chave Pix aqui do meu número de telefone. Vocês podem observar que aqui tem um número de telefone, está meio que borrado para vocês, mas se não for esse número de telefone aqui que vocês querem cadastrar, exemplo, eu quero cadastrar outro número de telefone como chave Pix. Não se preocupe, vocês podem selecionar aqui em celular, que vai aparecer aqui, cadastrar chave, pronto. Você selecionando cadastrar chave, vai aparecer aqui uma informação que você pode alterar o número de telefone. Vamos só esperar terminar de carregar aqui. Muito bem, aqui ó, confira o seu número de telefone ou insira um novo para usar como chave Pix. É como eu falei para vocês, o número lá vocês podem alterar. Isso que eu vou fazer, não é esse número de telefone aqui, esse número de telefone aqui é a chave Pix de outro banco, que vai ser de outro vídeo que eu vou cadastrar, vou alterar no caso, eu vou selecionar aqui o número que eu quero. Muito bem, eu já coloquei aqui o número de telefone que eu quero que seja a minha chave Pix, chave Pix lá do meu mercado pago que eu quero mudar para cá. Ok, eu vou receber aqui agora um SMS de confirmação, insira o código que enviaremos para você. Vamos esperar aqui o código, pronto, já chegou o código de confirmação. Pronto, já coloquei aqui o meu código e aparece aqui a informação, essa chave está em outra instituição. Para trazer a chave para cá, faça a portabilidade e confirme onde ela está cadastrada atualmente. Eu vou selecionar aqui em fazer portabilidade, vou selecionar aqui em ok, entendi. E aqui aparece chave em portabilidade para concluir, acesse o aplicativo do mercado pago, que é onde a chave está cadastrada e autorize a portabilidade até o dia 7. No caso, eles dão 7 dias para eu fazer essa portabilidade. Vou selecionar aqui em ok, entendi. E o que eu tenho que fazer? Agora eu vou lá no aplicativo do mercado pago. Vou selecionar aqui no aplicativo do mercado pago. Pronto, já entrei aqui no aplicativo do mercado pago e aqui aparece uma notificaçãozinha. Como eu falei, todo procedimento que eu estou fazendo aqui no mercado pago funciona também para qualquer outro banco, para qualquer outra instituição. Eu vou selecionar aqui em notificações e já aparece a primeira notificação, portabilidade de chave Pix solicitada. E eu vou selecionar, pronto. E aqui já aparece a minha portabilidade, a portabilidade da minha chave Pix. E eu vou selecionar aqui para autorizar aí essa chave Pix aqui que eu tenho acesso, vai ser agora lá do meu PicPay. Vou selecionar aqui em autorizar. Pronto, e aqui eles fazem uma pergunta se eu tenho certeza que eu quero levar a chave Pix para outra instituição. Eu vou selecionar aqui em levar chave. E aqui eu tenho que fazer a confirmação por SMS mais uma vez. Eu tenho que confirmar aqui com SMS. Eu já selecionei que eu quero receber um SMS. Já até recebi aqui o SMS. Vamos esperar só terminar de carregar aqui a página do Mercado Pago. Pronto, e agora eu vou colocar aqui o meu SMS. Muito bem, já coloquei o código. Vou selecionar aqui em continuar. Pronto, selecionei aqui em continuar. Vamos esperar carregar para ver a informação que aparece. E a informação que aparece é você levou sua chave, a chave foi levada para outra instituição e já está disponível para ser usada, ok? Para ser usada. Então, toda vez que eu for fazer uma transferência Pix para esse número de telefone, ele não vai mais cair aqui no Mercado Pago, e sim lá na minha conta do PicPay. E como eu falei para vocês, todos os procedimentos que eu fiz aqui não funcionam somente no Mercado Pago, funcionam em outras instituições. Se você quiser levar sua chave Pix de outra instituição lá para o PicPay, é praticamente o mesmo procedimento. Então é isso, eu espero que eu tenha te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu também vou deixar vídeos relacionados a esse aqui do nosso canal TechCodeBank, que você pode assistir a qualquer momento. Só não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Tamo junto, volte sempre. Valeu!